Nenê, bom dia, eu preciso de uma informação. Bom dia, tudo bem? Ah, tudo bem, agora sou meio dia e meio, eu acabei de comer uma comida bem gostosa do chá. O que eu comi? Minha puta que não foi, estou bem tranquilo aqui. Fui, que gostoso. Perdido, eu perdi até o foco aqui. Pesada, estamos de volta. Aqui com o Fabio XIX Nenê, precisa ter um apelido frustrador, o nome para ele. O que eu vou chamar? O que eu vou chamar para todo o tempo, Nenê? O meu vai chamar para Caxi, o nome dele. O meu vai chamar para Caxi. O Pio, nós estamos muito palhaços, vamos nos internar. Eu chorei agora, na parada. Estou caindo um malagre, vamos pesado, hein, Pio? Não, brincadeira à parte, Pio, nós precisávamos ter dado o nome para o trator. Aí eu estou aqui pensando, cara, o do Fos é verde, o meu é amarelo. Aí eu pensei assim, o que é amarelo? Abacaxi. Aí, tu acredita, parece que o neurônio meu e o do Fos tá meio que ligado. Porque quando eu fui falar para ele o nome do trator dele, eu estou aí junto. Abacaxi, eu estou aí junto, cara. Bom, aquele papo lá do... Como é que é mesmo do... Aquele que faz mod de arrozeiro, esqueci o nome dele agora. O do ML? É, ML. Eu lembro que ele falou que o PSN era sincronizado. Tô ligado no outro, sai fora. Tô ligado. Meu antigo conector do mundo. Ai, Zé, Zé, assim, ó. Pra pesado que não está mais assistindo nossos canais... Corta a XT, por favor. A gente gosta quando vocês estão assistindo. Mas, enfim, pra quem não estava assistindo... Aí, pesado, fala, o que é de onde esses trator? Assim, pesado, ontem a gente comprou esses dois trator. O Fos pegou um trator turco, que era cheio das bandeiras. E hoje, Zé, nós vamos ter que fazer uma parada um pouco diferente. Só que a gente vai ter que fazer a adquirição desses itens também, né, Fos? Aham. Eu só tenho que mudar a minha placa aqui, Zé. Tem que botar a Naldulo aqui pra nós escolher. A placa do cara. Eu não sei porquê, Pé, mas toda vez que eu vejo o teu trator, eu lembro da música do Waka Waka, da Copa do Bud. Waka Waka. É, é, é. Vaca, vaca. Aquele época foi na África a Copa, né? Foi, foi em 2010. Nossa, parece que foi ontem, já faz 13 anos. Sério? Caraca, foi em 2010? Oi, nossa. Nós estamos buscando velho. Então, que lugar da África que foi lá? Lá na Copa? Ah, não sei, né, que foi em que lugar da África. Na Copa? Você é um palhaço. Mas, ah, o lugar, o lugar que foi agora. Tu me pegou por trás agora. Não sei te dizer. O que que tá mudando teu trator? Zé. Ah. Esse trator tá bugado, Zé. Tá bugado? O que que tu quer mudar? Eu queria arrancar essas luzes da frente e botar a placa na dolo, mas eu não consigo porque já tá assim já lá. Então vai ter que deixar assim. Vai ficar com as placas turcas aí. Por quê? A foto é turco? Hashtag? Qual que é a hashtag de hoje, Zé? Não sei. Não, então essa vai ser a hashtag. Não sei. Não, vai. Ah, não adianta, não adianta. Eu tô tentando tirar aqui. Acho que é bugado, Zé. Eu tava bugando alguma coisa nele aqui, ó. Enquanto isso... Porque eu tô tirando... O que que eu tô tirando? Eu tô tirando... Tô tentando botar as coisas diferentes, mas não tá ainda, Zé. Ah, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Enquanto tu tá sofrendo, enquanto tu tá aí sofrendo, eu vou configurar o meu horadinho já aqui. Eu vou pegar o Noel Crazy, tá? O Guysy 48, que é quase igual. Ah, é, é. É Natal, então? É. Comprou o lugar, Zé. Noel Crazy. O Noel Crazy. Você falou Noel Crazy, bicho, que é Natal. Ai, então depois a gente deu um presentinho. Será que vamos pegar... Alugar ou comprar, Pia? Alugar, né, Pia? Se comprar, nós nem vamos usar mesmo. Não, eu queria pra te dar depois esse presentinho. É louco. Ah, menina. Só se for... Só se for a funda. Calma, calma. Oh, vai passar aí? Ah, meu trator aqui é da Brutão, ó. Meu trator é um monstro, ó. Olha lá. O Batman. O trator é um trator muito, cara. Nossa, pouco desumido o tamanho do agrado do otorado. Meu Deus do céu. É pequeno, por isso que não tem nada a ver com o implemento. Tá louco. Ah, por isso que o teu é uma amarela. Uma amarela. Não. Eu tenho um tico amarelo. Achei de um lavada nicho. Tchau pra você, Fato. Eu vou embora, cara. Oh, falando ali. Karma lá. Ah, em que campo ainda vai trabalhar, né? Ainda vamos trabalhar naquele campo novo lá que nós... É... Mexemos aquele dia e fizemos aqueles filmes de grama, né? Que nós estávamos em live aquele dia, né? Preto ali pra cima. É pra ser. Perto daquele campo lá que tem aquele formato lá que não é teorizado antes. Deixei pra lá. Aham. Não pode falar em vídeo porque senão nós se lasca. Nós se lasca, pesado. É complicado a vida, né, gente? Mas, ó. Pesado, agora nós estamos de gás e atrás da gente, ó. Gás de 48. Só digo uma coisa. Faz, ô. Mais nada. Porra. O resto da praça a Pesada vai entender. Faz, 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 faz. É só nós dar um zoom lá em cima do campo que a Pesada vai enxergar o que que é. Vai entender. Botar fogo naquele campo depois. Não vai estar bom. Vamos lá trabalhar, né? Vamos embora. Caralho, meu trator tão forte que se eu encostar o pneu dele aqui nas gradas ele trepa por cima, Zé. Rapaz, tá igual tu, então. Olha lá. Aham. Se eu encostar já está trepando por cima. Mas tá bom. Se eu encostei, já trepou. Já trepou por cima. Ô, mas ficou... Ah, que grande que ficou esse teu implemento aí. Tá, pega, Zé. Meu trator. Rápido pra caralho. Meu Deus, eu dei um Fórmula 1 ou um trator? Aqui tá marcando 74 por hora, 75 por hora. E ele é fortão, ele pega rapidinho, Zé. O meu é 43, Pio. Ah, vou te dar uma ajudinha, então. Vou te dar uma empurrada na bunda. Não, sai fora, mas vai fazer... Vai enviazar. Sai daí. Vai enviazar. Vai pra lá, velho. Ah, não, Zé. Ficou esquisito esse negócio que eu ia. Rompou por cima da minha traseira, Pio, com esse tom burro. Olha, Zé, para de se entregar, Pio. Tá louco, Pio. Primeiro eu falo pra você que eu vou te dar uma empurrada na bunda e você fala... Não, não, vai atravessar. Depois você fala que eu arrempei na outra traseira. Ah, não, velho. Olha lá ele, mano. Tá louco. Pode levar nesse campo aqui? Não, né? Ah, vou tentar de volta. Não é esse campo aqui, né, Pio? Não. Puxa, agora nós engatou, Pio. Agora tem que pegar água quente. Água fria, água quente. Eu esqueci. Agora nós engatou. Eu tô em game, mano. Eu moro. Vai lá trabalhar, velho. Tem que ter um trepão em cima do outro, se não vai dar certo, não. Olha que gostoso. Que campo que é, Pio? É esse aqui, ó. O 13? Não, aqui, ó. Esse na frente aqui, ó. Ah, dentro do laderado. Pera aí. Pera aí, eu só tenho que ver aqui como é que vai fazer pra trabalhar. E, e, vaca, vaca, vaca. Ah, Arizona. Ah, 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 ah. Tá, como é que faz pra mudar? Permitir crescimento de campo, desdobrar, Y, X, não. Eu achei que eu quero Y. Não, mas era pra mudar. Pera aí. O que que é pra mudar? Tá, deixa eu ver. Contra a sua trabalhadora, X, dobrar, baixar. Ah, tá. Ah, eu acho que eu tenho que... Dobrar. Primeiro desdobrar pra mudar o lado dele. É, é. Deixa eu falar aqui com a Alexa pra ligar o arado ali. Alexa! Alexa! Abaixar arado. Ô, meme. Alexa! Deixa eu ligar a lâmpada. Me desgraça, meu. Desgraça. Não, não. Pesado. Uma vez eu tava gravando com webcam, aí eu falei, Alexa, ligar a lâmpada. A hora é desligar, não lembra o que eu falei? Desligar, é. É, desligar a lâmpada. Aí os paiaços foram lá e fizeram um meme lá, batendo no posto. E misericórdia. Os paiaços, meu irmão. Cara, é osso, velho. Virou uma central de meme, né, cara? Não adianta. E aquela pega, o povo. Pega, o povo. Pegue, Shiguri, Agari, Capture. A foto do Renan, o Stallion e o Fabinho. Sim, sim. Não, é cada meme que me faz. E pior que agora tá saindo meme novo, né? Atualizado, cara. Aham. Pesado é brava. O primeiro player tá... Primeirando ainda. Se inscreve lá, pesado. Primeiro player. Não no segundo nem no terceiro. É no primeiro player. É só colocar lá mesmo, esqueça de fotos. Primeiro player. Engraçadinho. Não, Rinho. Engraxadinho. Bem engraxado. Ah, não. Agora fiquei imaginando alguém passando graxa, tá ligado? Olha esse trator. Esse trator é bruto, ame. Olha aí. Também com parede invisível vai subir mesmo, né? Não, mas ele trepa em tudo, né? Eu falei. Se ele tá tentado, vai trepar uma hora dessas. Ah, louco. Deixa quieto. Ah, não, cara. Agora imaginei o Transformer, velho. Vai te lascar, mano. Agora imaginei dois Transformers namorando, ô Foch. Vai te lascar, na moral. Imagina um pentão no Robocop, então. Junto com o Godzilla, tá ligado? Nossa Senhora. Então. Ah, não. Agora imaginei o Optimus Prime e o Godzilla. Ah, não. Não, não. Na moral, velho. Uma tonelada de ferro contra uma tonelada de ferro cada bota. Não, homem. Nós vamos ter que fazer uma terapia forte, cara. É sério, velho. Nós não regulamos muito bem, não. Falta algum neurônio, uma coisa em nós. Não tem nexus daí. Zé, agora isso aqui... Isso aqui matou a pau, Zé. O quê? Fendet, cor da Fendet, mas daí a logo na frente da Challenger. Da Challenger. Então. Olha lá, vem aqui pra você ver. Olha o logo do teu trator, depois olha o logo que tá no meu. Peraí, deixa eu olhar. Aham, beleza. O cara aqui ditou foi bem, né? Olha lá, Challenger. Ah, só que o meu não tem cor. O teu tá com pintado e o meu não. Meu, louco. O meu tá com pintado. É sério, o meu não tá com cor. Ah, e fora? Dá pintado em outro? Oxe, o meu não é o teu que tá? O meu não tá. Não, é que você tá falando as coisas aqui que não batem. Ah, não, a cor, cara. Eu levo tudo por trás, velho. Meu, louco, por trás de ti. Olha, acelera essa bagaça, Fosca. É pesada, quer saber de serviço. Acelera, acelera muito. Acelera, acelera. Você viu aquele vídeo? Era uma mulher que tava junto com o cara lá e eles tavam passando numa ponte. Não, acho que era uma ponte que nem no Mato Grosso. Não era Mato Fino? Vê, deixa eu ver aqui. Ctrl G, não, tá ativado. Tá. A gente tá dizendo que eu não tenho acesso à terra aqui. Olha, aço, leve eu pra trás. Que louco. Certo, uma hora vai dar de eu abrir o campo aqui. Já vai. Ah, mas eu vou tirar uma foto do meu trator, esse aqui vai pro... Deixa eu pensar. Não, eu não sei pra onde que eu podia botar essa foto, Zé. Eu ia botar em algum lugar diferente que ninguém nunca postou. Eu sei, onde? Onde? Não. Não, lá não serve. A gente tentou apanhar então. Ah, aí, tirei a foto, Piazado. Quem quer essa foto, segue nós no Insta, link que tá na descrição, tá, Piazado? Ô, Zé, olha que tesão. É o meu negócio aqui, ele tem umas barrinhas com farol e um giroflex na minha guarda. Eu vi antes, aham. Bem granola. Que massa. Não sei porque quando você fala isso, eu me lembro de uma coisa. Piazado, mas pelo fato desse implemento aqui de ser grande, isso aqui foi interessante, os caras colocaram aqui o LED aqui pra trás e o girolag junto. Cara, eu achei desconhecido, por que me dá essa sonolência no meio do vídeo e eu não tô com sono, Piazado. O monitor IPS que também dá, né? É que eu fiz um teste, Piazado, tem o monitor de LED, que é meu véio, né? E o IPS, que é o quatro cara. Aí, quando que eu tô jogando no IPS, do nada eu tô bocejando e no LED não. Tipo, eu acho que é o próprio IPS que dá sono. Pra quem não sabe, IPS é o tipo de painel do monitor, né? É, só que em comparação de cor, de qualidade de cor, vixe, é bem mais bonito no IPS, é bem mais top. Aparece assim, cor sim, cor não, apesar da cor, bem... É, que é teus amigos, né? Cor sim, cor não. Bem caprichado. Esse campo aqui vai ser rapidão pra abrir, né? Então, e o comentário, Zé, qual? Crazy, meu amigo tá na capa do teu vídeo. Não, Piazado, vocês tiram, nós fizemos um vídeo, Piazado, era alimentando as vacas, né? Tratando das vacas. Aí, eu vi um comentário lá, Crazy, como é que você colocou foto do meu amigo aí na thumb aí? Eu fiquei pensando, ô louco, velho, será que eu peguei alguma foto da internet e vou ter foto do cara? O que aconteceu, né? Fiquei preocupado, mano. Achei. Beleza, física pra quê? Ai, ai, eu tô todo preocupado. Eu fui na thumb do vídeo, era um boi com os chifres, ela falei, beleza. Tá bom. Do nada, os caras chamam os amigos de corno. Então, não entendi o que aconteceu aqui agora, Zé. Física pra quê? Um montinho de grama fez o trator... Oxi. Oxi. Oxi, ele não entendeu. Sobeu na grama. Cuidado pra não encafalar. Cuidado pra não encafalar. Eu gostei da pontinha do meu escape, cara. Parece um cobre, cara. Cês veram? Coisa linda, homem. É que meteu um negócio do escape, então, né? Legal, é botar um bombril depois ali, homem. Eu vou dar uma pulida no teu escape. Quando tu era mais gurizão, Zé. Cês veram? Apesar, não faz isso em casa porque pode se machucar, tá? Tipo, bem de boa, galera. Ah, fica fogo no bombril, Roger. Tu fazia isso? Eu me queimava todo, cara. Cara, eu nunca fiz, ó. Eu era o meu detalhe, eu não fazia isso direto, ó. Cara, meio? Tipo, eu pegava assim... Eu me queimei, pessoal. Sério, não faz isso em casa, gente. É perigoso. Tipo, eu ficava fazendo isso no ano novo. Rodeando bombril com fogo, ó. Tipo, oxi. Hoje em dia eu vejo o que eu fazia e falava... Pô, por que eu fazia isso? Isso é o foguê do pobre. É o foguício do pobre, exato. Ah, quem nunca, né, velho? Ó, galera, a galerinha mais nova aí, gente. Não façam isso, tá? Eu não tô incitivando ninguém. Lembrando, não faz as coisas que o Crazy fala. A única coisa que o Crazy faz é deixar o like no vídeo. Só isso. Mas é que nem meu pai dizia. Faça o que eu falo, faça o que eu mando e não faça... Não, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. O quê? Alguma coisinha. Acho que eu nem entendi mais nada. Não, mas se não me engano é faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não, eu escuto o que eu... Não, pera. Escuta o que eu falo, mas eu faço o que eu faço, não é? Coisinha, eu não sei mais o que eu tô falando. Oxe, velho. Nós dois buguemos, Zé. Nós dois buguemos, Zé. Tem que parar, senão o povo vai pensar que nós estamos usando coisa errada. É verdade. É verdade. Eu acho que tá fumando um bombrilho em vez de rodear ele. Fumando orégano. Orégano? Quem não, né? Nunca fumou cabelo de minha. Oxe, eu não. Eu já. Pai, assa. Foi de caderno na escola. Não, cabelo de minha é um pouquinho pior. Cabelo de minha. Você pega a paia do meu... Ô, não ensina, não. Nem dá ideia. Nem dá ideia, meu pesado. Depois tu me fala. Deixa aqui essa daí. Que isso vai dar. Que tem jeito que faz, ó. Ah, não. Eu já tô imaginando agora o primeiro player lá. Onde? A primeira é foda mesmo. Não, depois dessa, tá? Vamos finalizar esse campo. Finalizar o vídeo também, que já deu nosso tempo. Pesado, é o seguinte. Antes de finalizar o vídeo, eu desejo aí que Deus abençoe a todos. Que esse dia de vocês, o resto de dia, seja um dia bom. E se não tiver bom, vamos fazer ficar. Porque o processo é lento e o bagulho é louco. Enfim. Na verdade, o resto de noite também. O resto de noite. Ah, mas vai se alguém assiste de madrugada, né? Então tá valendo também, né? Vai saber. Tá. Bom dia pra quem tá assistindo de meio-dia. Boa tarde pra quem tá de tarde. E boa noite pra quem tá de noite. E feito o brico. Enfim, se inscreve aí. Hashtag grade quem assistiu o vídeo até o final. E quem não gostou, fax, não fala que eu sei o que tá pensando. Quem não gostou, não tem problema. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, falou. E fui pela fax.